Olá pessoal, bom dia. Eu sou a professora Keori Campelo, nós estamos iniciando mais uma aula de ética e relações interpessoais aqui pelo canal Educação. Então, desejo que todos vocês sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma aula. Lembrando que hoje, dia 12 de julho, nós estamos aqui encerrando o nosso primeiro semestre. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai fechar justamente com ótimo conteúdo, que é sobre o código de ética dentro da própria administração, tá certo? Então, durante todo esse nosso mês, durante todo esse nosso semestre, nós discutimos sobre o que é as relações interpessoais, quais são os tipos de relações. Discutimos aqui também sobre ética, o que é a ética, a importância dela no ambiente de trabalho, no nosso cotidiano. E na aula passada, a gente estudou aqui sobre códigos de ética e na nossa aula de hoje vai ser específico na administração. Então, você que está aqui assistindo a nossa aula em Assunção do Piauí, apareçam aqui no bate-papo, quero saber se vocês estão aqui. Na nossa aula de hoje, a gente vai fechar esse nosso conteúdo discutindo sobre a ética na administração, de uma forma mais específica. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Olha, a gente já aprendeu na nossa aula passada que o código de ética, ele descreve objetivamente os valores morais que guiam a organização, as condutas esperadas e as posturas inapropriadas e passíveis de punição, né? Então, o código de ética basicamente é um guia com os valores morais, tanto de uma empresa quanto de uma profissão. Porque nós temos, nós tivemos aqui, né? A ética empresarial e a ética profissional. E por que que é diferente? Porque imagina, tu vai ser administrador de um hospital, precisa ter uma ética do hospital, da organização, porque são muitas profissões envolvidas ali dentro daquela organização. Nós temos os médicos, os enfermeiros, os administradores. Então, é uma grande quantidade de pessoas e cada profissão dessa tem a sua própria ética, né? Então, é por isso que é importante que tenha o código de ética da organização, porque ele vai meio que organizar, juntar todos os valores, todos os princípios éticos, né? Das profissões que estão ali dentro daquela organização, certo, gente? Então, uma vez que essas normas, elas estão estabelecidas e disseminadas, cada pessoa, organização que se relacionar com a empresa, assumirá o compromisso de seguir as regras determinadas. E dessa forma, o código de ética e conduta, ele se converte em um importante instrumento de proteção da empresa e dos colaboradores, né? Porque reduz os riscos de desvios que possam ser prejudiciais à companhia e também aos trabalhadores, né, gente? E em decorrência disso aqui, pode diminuir, quando nós já discutimos, quando uma empresa, ela não tem uma posição, ela não tem uma atitude ética, ela acaba tendo, de fato, prejuízos, né? Em relação ao prejuízo financeiro, prejuízo em relação à visão que aquela empresa vai ter perante a sociedade. Então, de fato, aqui é fundamental que a gente compreenda a importância do código de ética, tanto profissional como dentro de uma organização, beleza? Beleza? Tô vendo aqui a Maria Vitória, a Maria Cauane, que chegaram. Olá, meninas, que bom que vocês estão aqui. É a Maria Cauane ontem, gente. O Vitor Silva, a Maria Cauane ontem, me mandou uma mensagem perguntando se eu iria comentar, né, Maria Cauane, sobre o caso que a gente viu ontem na internet, né, na televisão, já deve ter passado, com certeza, sobre o caso de uma mulher que foi violentada também no momento em que estava tendo um bebê, né, gente? Então, no momento em que ela estava fazendo uma cesárea, né? Marco Ricardo, Vitor Silva, comenta aqui no nosso bate-papo se vocês viram esses casos aí, esse caso ontem, na internet, na mídia. E, gente, olá, Kelly Vitória, o Marco Sicardo, o Vitor Silva. E, gente, é um caso, assim, assustador, né? A gente pode aqui falar, com certeza eu vou falar aqui sobre a questão da ética, mas antes ainda de chegar na ética, para a gente perceber como, de fato, é muito perigoso uma mulher viver dentro desse país, gente, porque em nenhum momento a gente encontra uma possibilidade de segurança, né? Lembra quando, eu acho que eu comentei aqui sobre uma pesquisa que saiu no ano de 2016, eu não lembro se ela foi feita pela Folha, mas eu acho que foi. Ó, a Yara, nossa diretora de TV, né, também uma mulher, comentou aqui que nós somos totalmente vulneráveis, né, gente? E a verdade é essa, né? E eu lembro que em 2016, eu acho que foi a Folha que fez essa pesquisa, que era sobre quando uma mulher era violentada, né? Algumas pessoas, elas disseram assim, perguntaram, ah, ela foi violentada, então, ela estava com que tipo de roupa? era uma roupa curta? Ah, ela havia ingerido bebida alcoólica? Ah, será que ela chamou a atenção? Será que ela provocou aquele homem? E isso levantou um debate na questão de que, gente, não existe isso, da gente sempre acaba culpabilizando a vítima. Então, quando uma mulher, ela faz uma denúncia, a gente primeiro questiona, a gente duvida, e eu falo a gente enquanto sociedade. E a gente perguntar, então, ela estava bêbada? Ela se insinuou? Qual era o tipo de roupa que ela usava? O que ela faz da vida para ganhar? Qual é a profissão? Ela tem profissão? Então, parece que existe inúmeras questões envolvidas para que a gente possa acreditar em uma mulher. E, geralmente, a gente não acredita. É por isso que a gente ainda tem tanta dificuldade em denúncias, né? Em prender esses homens, em que eles possam pagar por esses crimes na justiça. E ontem, quando eu vi essa notícia, gente, é uma notícia que a gente se questiona, né? Onde é que está a nossa segurança? Será que em algum momento a gente se sente insegura? E lembrando que a culpa, gente, nunca é da vítima. Ela não estava bêbada, ela não estava com a roupa curta, ela não estava em uma festa, ela estava anestesiada, sedada, em cima de uma maca, né? Dando à luz a uma filha, a uma criança, algo que poderia ser transformador na vida dela, emocionante, né? Eu acredito que para uma mulher gerar uma criança, tomar a decisão de ter essa criança, é algo muito forte e significativo. E quando ela está numa situação dessa, ela ainda está sendo violentada. E é impressionante como que ele se sente seguro para fazer isso. Porque ele está dentro de um hospital, existem pessoas com ele dentro daquela sala, e apenas um pano na frente de onde ela estava, já é regra, né? De quando é uma cesárea. Então, e geralmente as mulheres, né? Quando passam por uma cesárea, elas estão acordadas, né? Geralmente, então, por isso que as enfermeiras desconfiaram, né? Que a mulher, ele sempre sedava demais essas mulheres. Então, ainda tem uma outra violência, a violência obstétrica, em que elas nem sequer estão ali, conscientes daquele momento tão importante que elas estão passando, né? Então, é algo assustador, gente. E como a gente pensar, né? Que foram as mulheres, né? Justamente um trauma que essa mulher, ela vai passar, né? Porque já tem vídeo na internet. Então, o que chama a atenção é que foram mulheres que observaram. Então, foram as enfermeiras que observaram, que era muito estranho, porque ele sedava demais as mulheres. Foram as enfermeiras que desconfiaram dos movimentos que elas estavam identificando quando ele estava ali ao lado da paciente. Eu vi alguns registros que mulheres que estão na cesárea comentam que quando elas estão ali naquele momento, o próprio anestesista ou a anestesista é uma pessoa que está ali para te tranquilizar, né? Para dizer, olha, calma, vai dar tudo certo, a anestesia vai fazer efeito. E não, né, gente? O cara estava ali simplesmente violentando mais uma vez. E aí, isso que é muito importante na ideia das mulheres, né? Porque elas viram, elas identificaram, elas colocaram o celular de uma forma estratégica. Então, isso me faz muito pensar como é importante que nós, mulheres, né? A gente pense uma nas outras, que a gente se coloque no lugar dessas mulheres, que quando a gente vê uma denúncia, a gente acredita nessas mulheres, tá certo? E aí, a Yara comentou aqui, não se sabe quantas ele já fez isso, né? Gente, deve ter sido em muitas vezes, né? E ele é super seguro, porque ele está dentro do ambiente de trabalho e em nenhum momento ele se sente tenso. Não, é algo normal. Com certeza aquilo ali era algo corriqueiro. Então, de fato, nós estamos em uma total vulnerabilidade. E aí, claro, entra aqui a questão da ética, né? O Vitor Silva comentou aqui no nosso bate-papo, eu vi, impossível acreditar que um ser humano tenha coragem de fazer isso, né? E tem coragem, né, Vitor Silva? Não é à toa que é oito, não, a cada oito minutos uma mulher é violentada no Brasil. Eu lembro que em 2018, 2017, esse número era de a cada 11 minutos uma mulher é violentada. E eu já vi que nesse ano de 2022 baixou para oito minutos. Então, tu imagina, eu vou contar aqui só a primeira parte da nossa aula, em que nós temos 60 minutos, né? Então, nós vamos ter aí mais de 10 mulheres, quase 10 mulheres praticamente, violentadas no final dessa aula, né, gente? Tu imagina que no momento que eu tô aqui dando essa aula, falando aqui com vocês, já tá tendo uma mulher sendo violentada agora no Brasil. Então, é muito assustador, é um reflexo de como que essa sociedade, ela é machista, de quanto os nossos corpos, eles são identificados como corpo objeto, né, abjeto. Um corpo que não tem importância. Um corpo que ele tá aqui na vida e que ele deve ser, a qualquer momento, né, violentado. Não é à toa que nós já tivemos campanhas, né, que também, eu lembro que foi da Fink Olga, um site, né, que tem aqui uma revista eletrônica, e que fizeram essa campanha do Chega de Fio Fio, né, era uma hashtag, em 2016, porque é de fato muito incômodo. Quando a gente sai nas ruas e o nosso corpo, ele é apontado. Quando existem comentários em relação ao nosso corpo, e isso acontece demais, né? Na internet, o tempo inteiro acontece isso. Então, ontem mesmo, tem uma criadora de conteúdo que eu sigo, que ela cria um conteúdo no Japão, né, e aí tem uma plataforma chamada Twitch, que são vídeos, lives, né, e são 24 horas, vocês devem estar aí ligados, né? E aí ela comentou uma situação que ela passou, em que ela estava lá numa praça, né, tipo perto de um supermercado, com uma amiga, e aí passou um cara filmando, né, falou com elas, e aí foi lá pra longe um pouco, ficar filmando, e depois ela achou o vídeo na internet, né, que o vídeo basicamente era ele comentando sobre o corpo delas, né, comentando sobre o corpo de todas as meninas, de todas as mulheres, que estavam ali no campo de visão dele. Basicamente o vídeo era esse, ele comentando com chacota, ele fazendo comentários em relação aos órgãos genitais, então, gente, é sempre assim, né, então parece que o nosso corpo, ele está disponível pra que possam fazer comentários, pra que possa ser alpalpado na rua, pra que possa ser julgado, pra que o nosso caráter possa ser julgado com base no nosso corpo. também não é à toa que nas redes sociais, a gente tem inúmeros comentários nas redes sociais, geralmente é sobre o corpo das mulheres, então a mulher, ela está muito magra, vão lá e comentam. Ah, está muito gorda, vai lá e comenta. Então, é o que eu sempre digo, eu trabalho muito isso na disciplina de projeto de vida, e vocês estão aqui no ensino médio, e se a gente está falando sobre ética, é um conteúdo que é no cotidiano, eu sempre digo que é muito importante que você consiga se fixar, focar em quem você é, no que é importante pra você, quais são os seus interesses, porque não tem como a gente ficar vivendo em relação à expectativa do outro, até porque sempre, a gente nunca vai ter como agradar, ou de fato querer agradar a opinião que o outro tem sobre a gente, porque é apenas uma opinião, e olha a quantidade de casos que nós já tivemos também de mulheres que acabaram se suicidando porque tiveram o seu corpo exposto na internet, tem um outro crime ainda que é filmar relações sexuais e colocar na internet, então, essas são muitas questões que nós, mulheres, a gente de fato se encontra em uma situação de vulnerabilidade, né? E aí também me fez muito refletir sobre o que a gente discutiu da criança de 11 anos, em que aqui no Brasil é assim, a criança é violentada, pede pela justiça por um aborto legal, é negado, a mulher é estuprada, coloca a criança na doação, ela é julgada, a mulher está num trabalho de parto e é estuprada, então, não adianta, né? E a gente sempre vai estar numa situação assim, exposta à violência, e ainda exposta à violência, que é o julgamento do outro. Então, que esses casos possam servir, né? Pra que a gente possa ter os homens, né? Vocês que estão assistindo essa aula agora, pra que vocês possam ter cada vez mais consciência do papel de vocês também dentro da sociedade, de que forma que vocês podem contribuir pra que essa sociedade, ela possa ser menos violenta para nós mulheres, e que nós mulheres, a gente possa julgar menos outras mulheres, gente. Certo? Que a gente possa ter mais empatia, que a gente consiga se colocar no lugar dessas mulheres, é muito fácil, eu já falei sobre isso aqui, que é muito fácil a gente ter um julgamento, apontar o dedo pra uma outra mulher, como fizeram com a criança de 11 anos, como fizeram com tantas outras no Brasil, como fizeram com a atriz que foi violentada, e decidiu ter a criança e colocar em um sistema legal de adoção, e mesmo assim foi julgada. Eu fico pensando, se essa mulher também que foi violentada no parto, ela vai ser julgada, vai ter mulher dizendo, olha aí, tá vendo? Ah, devia ter tido normal, não deveria ter tido cesárea pra ficar aí desacordada, porque, gente, infelizmente, essa é a realidade, algo que é muito triste, sinceramente, eu aqui agora, enquanto uma opinião pessoal, eu sempre digo quando é minha opinião de verdade, porque é muito triste, é muito difícil viver no Brasil, gente. São muitas desigualdades sociais, são muitas violências, e é todo dia uma violência diferente. E ontem, essa pessoa, esse estuprador, porque antes, eu vejo as matérias dizendo, ah, médico acusado de estuprar, não, ele não foi acusado, ele estuprou, tem uma prova, existe um vídeo, então, ele é um estuprador. que a gente possa, eu acho que, realmente, praticar nossa empatia com essas outras mulheres, que a gente possa acreditar quando uma mulher, ela passa por uma situação de estupro, gente, quando ela faz uma denúncia, né, eu lembro muito aqui da Marina Ferre, que foi violentada em uma festa, lá em Florianópolis, e que não aconteceu nada, ela foi para um julgamento, e no julgamento, ela ainda foi julgada, né, foi filmado, porque foi durante a pandemia, e levantou mais uma vez toda essa questão, que a mulher, ela sofre uma violência, primeiro por aquele homem que a violentou, e depois quando ela procura um aparato jurídico, ela é violentada de novo, porque não acreditam, e a questionam, e depois ela vai, se ela for para um hospital, a procura de um aborto legal, que é legalizado no Brasil desde 1940, ela é julgada também, é muito comum mulheres que foram fazer aborto legal no Brasil, dentro de um hospital, porque haviam sido violentadas, falaram depois, que também foram ali, né, violentadas pela equipe médica, que julga, né, então, é muito fácil você julgar o outro, gente, é muito fácil você ver uma mulher que foi violentada, grávida, ela procurar um aborto legal, e você dizer, ah, vai lá ter essa criança, é muito fácil a gente julgar, mas se colocar num lugar daquela pessoa, ninguém quer se colocar não, porque aí é difícil, né, então, que a gente possa ter consciência, isso aqui é quase um, eu imploro a vocês, né, porque, para que a gente consiga viver dentro de uma sociedade, quem sabe, um dia, né, com menos violência, para as mulheres, né, com menos feminicídio, que ainda tem um caso do feminicídio aqui no Brasil, né, que antes não existia nenhum feminicídio, agora precisa ter, porque a mulher sendo assassinada o tempo inteiro, então, se a gente está falando sobre ética, também é sobre empatia, também é sobre respeito, né, e como a gente pensa aqui na questão da ética profissional, a gente sabe que essa pessoa, qual foi a ética desse médico? Nenhuma, mais uma vez, o mesmo caso da enfermeira, lá, que compartilhou a ficha médica, que expôs a vida da mulher que havia sido violentada, a gente vê um outro caso aqui, em que nós temos uma mulher que deveria estar num lugar que ela deveria estar segura, protegida, em que ela estaria passando, né, por um momento muito bonito, especial, eu não sei quais são as condições que essa mulher, ela teve essa criança, que ela gerou essa criança, mas, na teoria, seria um momento em que ela seria muito feliz, porque seria um momento muito especial da vida dela, né, e aí ela estava o quê? Sendo violentada dentro de um hospital, e o hospital, gente, também é responsável, a gente, ele foi antiético, ele cometeu um crime, né, na minha opinião, um dos piores, que é você invadir o corpo de uma outra pessoa, e ele, e também o hospital, né, e eu também fico questionando essas outras pessoas que estavam ali dentro, né, como, gente, que isso pode acontecer, como que um cara, ele pode se sentir tão seguro, a ponto de violentar uma pessoa perto de outras, entendeu, e tá tudo bem, e, ok, não vai acontecer nada, né, até a forma como ele é conduzido à delegacia, né, ele é super respeitado, não que ele não deva, né, enfim, ele cometeu um crime, agora ele vai respondendo à justiça, mas a forma como é feita as chamadas da matéria, também, né, então, é, parece que tá tudo bem, tudo bem, a gente pode agora violentar mulheres, né, e tá tudo ok, e aí entra até a questão da ética, lembra que a gente falou que existe um código de ética dentro dos presídios também, né, lembra que eu comentei aqui do livro do Carandiru, do Drauzio Varela, que também é um filme do Hector Babenco, em que a gente vê que os homens que cometem estupro, eles são isolados dentro do próprio presídio, porque existe uma espécie de código, né, de ética, podemos dizer assim, também dentro desses presídios, então, aí a gente tem a falta de ética desse médico, a falta de ética também desse hospital, aí pode dizer assim, ah, mas não tem como culpabilizar uma empresa inteira pela ação de um funcionário, e claro que tem, claro que tem, porque a gente aprendeu aqui que quando o código de ética é quebrado dentro de uma organização, a imagem dela também fica comprometida, qual é a mulher que vai querer ir para aquele hospital, eu não sei se é um hospital público, é um hospital privado, então, qual é a mulher que vai querer ir para aquele hospital, depois de saber que uma outra mulher foi sedada e violentada enquanto dava luz ao seu filho, gente, ninguém vai querer, né, então, a imagem daquela organização, ela também fica prejudicada, por isso que é tão importante o código de ética, então, esse médico, ele quebrou o código de ética da sua própria profissão, como ele também quebrou o código de ética daquela organização que deveria ser responsável pela segurança daquela mulher no momento em que ela dava luz, certo? Então, isso é interessante, esses casos para a gente refletir, porque vocês aqui serão administradores, então, vocês também podem administrar um hospital, um posto de gasolina, uma escola, um presídio, podem administrar uma loja de roupa, uma loja de carro, então, vocês podem administrar qualquer e todo tipo de organização, por isso que é muito importante que vocês se baseiem tanto no código de ética de vocês, enquanto profissionais, como no código de ética da própria organização, então, imagina, o Heitor Silva que está aqui, nunca foi, vai ser administrador de um hospital pela primeira vez, aí, o que é que tu vai fazer, Heitor? Tu vai pegar o teu, é, vai chegar lá na empresa e vai dizer, olha, galera, eu quero ver o código de ética aqui desse hospital, qual é a base desse hospital, quais são as regras, os valores, isso é fundamental, ok? Então, vamos aqui analisar o atual código de ética dos profissionais de administração que foi publicado pelo Conselho Federal de Administração no dia 22 de março de 2018, a norma instituída pela resolução normativa do Conselho Federal de Administração número 537, atualizou os deveres de conduta dos profissionais de administração, então, nós temos aqui os quatro pilares da administração, que é planejar, organizar, dirigir e controlar, então, a gente vai analisar aqui hoje, nesse código de ética, os deveres, o que está proibido, quais são os seus direitos, os honorários profissionais, os deveres especiais em relação aos colegas, os deveres especiais em relação à classe, as infrações disciplinares e as disposições finais, então, a gente vai fazer aqui uma análise desse código de ética, então, primeiro, gente, o preâmbulo, que é a introdução, a base aqui do código de ética, então, olha, primeiro, de forma ampla, a ética é definida como a explicitação teórica do fundamento último do agir humano na busca do bem comum e da realização individual, ok, então, cada um, eu vou ler e explicar, tá certo, Nataniele? então, olha aqui, de forma ampla, a ética, ela é definida como a explicação teórica, gente, do agir humano, então, a ética é a teoria sobre de que forma que a gente deve agir no nosso cotidiano, de que forma que a gente age com ética, né, baseando aí na empatia, no respeito ao próximo, o dois, o exercício da atividade dos profissionais de administração implica em compromisso moral com o indivíduo, o cliente, o empregador, organização e com a sociedade, impondo deveres e responsabilidades, então, você tem um compromisso, quando você é um administrador de uma empresa, você tem um compromisso moral, você deve se utilizar dos seus valores em relação ao respeito à sua responsabilidade com o compromisso que você firmou com o outro, com quem você trabalha, com o cliente, com o empregador, com aquela organização, você, de fato, tem um compromisso com aquela empresa, né, então, por isso que não é algo individual, quando a gente começa a trabalhar dentro de uma organização, a prestar um serviço ali dentro, a gente tem responsabilidade, essa responsabilidade, ela precisa ser colocada em prática. O três é que o CEPA, né, que é o Código de Ética dos Profissionais de Administração, é o guia orientador e estimulador de novos comportamentos e está fundamentado em um conceito de ética direcionado para o desenvolvimento, servindo simultaneamente de estímulo e parâmetro para que o administrador amplie a sua capacidade de pensar, visualize seu papel e torne sua ação mais eficaz diante da sociedade. Então, aqui, ele é um guia orientador. Eu quero que vocês se liguem que não é o Código de Ética que vai te dizer o que é certo ou errado. a gente tem muito essa ideia. Ah, professora, mas aí tem os deveres, tem os direitos, tem as proibições, mas mesmo assim você ainda é um indivíduo que você tem livre-arbítrio. Então, o Código de Ética é para ele ser um guia, para que ele possa estimular que você tenha um bom comportamento. E quando eu falo um bom comportamento, não nessa ideia aí de ter um comportamento vigiado de ter um comportamento que exclusivamente é para punir. Não, mas é para ser um guia, para que ele possa te auxiliar para poder fazer uma administração compromissada, uma administração eficaz, uma administração que você amplie, como diz o próprio Código, amplie a sua capacidade de pensar, de refletir. Todo ser humano pensa, todo ser humano raciocina. Essa é uma característica, é uma característica nossa, que a gente tem a capacidade de refletir, de raciocinar. E será que a gente reflete sobre as nossas ações? Será que a gente reflete quando a gente faz o julgamento em relação ao outro? Como foi esse ponto que nós estávamos aqui discutindo na nossa aula? Então, quero que vocês pensem sobre isso. Refletir, gente. Então, agora, a gente vai ver aqui o Código de Ética dos Profissionais de Administração, o capítulo 1, que são os deveres. Então, ali era a base, agora a gente vai especificar. Vamos ver quais são os deveres da profissão que vocês vão seguir. O artigo 1, são deveres do profissional de administração 1, exercer a profissão com zelo. Exercer a profissão com zelo, com diligência e honestidade, defendendo os direitos, bens, interesses de clientes, instituições e sociedade sem abdicar de sua dignidade. Prerrogativas e independência profissional, atuando como empregado, funcionário, público, profissional, liberal. Então, isso é que eu achei bem interessante quando eu estava lendo, porque, olha só, é para você exercer a sua profissão com zelo, diligência, honestidade, defendendo os direitos da organização que você trabalha, defendendo os direitos dos clientes a quem você está prestando aquele serviço. e o outro ponto interessante também, que é você defender a sua própria dignidade, os seus próprios valores, aquela ideia de que aqui tem uma junção na profissão dos nossos valores morais juntamente com a ética, mas sempre lembrando que aqui não dá para a gente colocar os nossos valores pessoais, os nossos interesses pessoais acima do coletivo, tá certo? E aí, quando ele diz assim, você também tem um posicionamento digno, porque é aquela ideia, então imagina, aí teu cliente chega e pede, te supõe, te propõe ali que, imagina, tu é de uma empresa, tu presta serviços e aí tu presta serviço para um cliente que ele chega ah, beleza, vamos aqui, vou te oferecer uma propina e aí tu pode dizer, não, eu preciso aqui ter uma boa relação com o meu cliente, mas o cara está te oferecendo uma propina, então tu também precisa aí de honestidade, certo? Com a sociedade, por que com a sociedade, gente? Porque todo o serviço que a gente presta dentro de uma organização acaba gerando impacto para a sociedade, então se tu é administradora de um hospital, tu está prestando serviço para a comunidade que precisa de assistência médica, se tu é administradora de uma escola, tu está prestando serviço para a sociedade que é educação, por isso é que tem ali, tanto você trabalhando dentro de um estabelecimento que é público, como você trabalhando dentro de um ambiente privado. O dois é manter sigilo sobre tudo que souber em função de uma atividade profissional. Lembra, acho que até a gente comentou isso na nossa aula passada, o sigilo, gente, ele é fundamental, tanto lá no caso que a gente viu da enfermeira que acabou liberando a ficha médica da paciente expondo a sua intimidade, por isso mesmo quebrou um código de ética tanto da profissão quanto da organização, da empresa ou hospital e olha aí administradores também, vocês têm a obrigação de manter sigilo sobre a sua atividade profissional. então você também está interagindo o tempo inteiro com outras pessoas dentro desse ambiente de trabalho e muitas vezes administradores de uma empresa têm ali acesso a algumas informações pessoais dos funcionários, dos trabalhadores então é muito importante que você também tenha consciência sobre isso manter o sigilo gente, é a base de qualquer profissão. Eu também quanto professora eu não posso por exemplo eu pego aqui uma prova do Antônio e aí coloco exponho a prova do Antônio na internet como uma forma de piada exponho o nome dele na internet também não posso fazer isso eu preciso manter o sigilo sobre os meus alunos então também é uma ética da profissão. O terceiro ponto é conservar independência na orientação técnica de serviços em órgãos que lhe foram confiados isso é que a ideia da independência é tua autonomia então imagina a Nathanielle ela vai ser administradora de uma empresa ela tem poder nas suas mãos ela tem autonomia autonomia é quando você tem a capacidade de se autogovernar de criar suas próprias regras tanto na sua vida pessoal como na sua vida profissional então se tu é administradora tu tem um poder ali tu tem uma responsabilidade e nós sabemos que toda responsabilidade ela também vem com consequências pode ser uma consequência positiva em que tu fez uma boa escolha tomou uma boa decisão dentro da tua empresa seja em relação ao quadro de funcionário seja em relação a participar do marketing seja um novo desafio dentro da empresa que tu trabalha independente do setor e aí lembrar que essas consequências elas podem ser positivas e aí muito bom muito legal todo mundo quer que essas consequências sejam positivas mas essas consequências também podem ser negativas né então e aí e aí hein Nataniele quando der errado tu não pode chegar lá para a Nívia e dizer olha Nívia e aí eu tô aqui eu acho que você é a culpada eu vou jogar a culpa em você né e aí não rola gente a gente você precisa se responsabilizar todo mundo quer ter poder nas mãos né e essa também é a grande questão do poder da ideia do que é ter poder ter poder é você ter autonomia para criar regras e é você também se responsabilizar arcar pelas decisões que você tomou porque é muito fácil a gente chegar e responsabilizar o outro por uma decisão que é nossa né não a gente precisa também ter o compromisso com isso né porque afinal de contas te foi confiado se tu é administradora daquele lugar é porque tu tem capacidade as pessoas acreditam no trabalho também que você está desenvolvendo bom agora aqui o quarto ponto é comunicar ao cliente sempre com antecedência por escrito sobre as circunstâncias de interesse para seus negócios sugerindo tanto quanto possível as melhores soluções e apontando alternativas né isso aqui é então vou ler aqui logo outro para a gente completar o cinco informar e orientar o cliente a respeito da situação real da empresa a que serve denunciar demitir-se ou ser dispensado do posto cargo ou emprego se por qualquer forma tomar conhecimento de que o cliente manifestou desconfiança para com seu trabalho hipótese em que deverá solicitar substituto evitar declarações públicas sobre os motivos de seu desligamento desde que do silêncio não lhe resulta em prejuízo desprestígio ou interpretação errônea quanto a sua reputação então isso aqui mais uma vez eu digo que é o que é apenas a transparência gente vocês precisam ter transparência tanto com as pessoas que vocês prestam serviço dentro de uma empresa como também com as pessoas que realizam aquele trabalho junto com você a gente tem muito aquela ideia de como a pessoa ela é a administradora então ela pode tomar decisões só ela tem um compromisso de gerir aquela empresa sozinha isso não é verdade também é uma equipe um trabalho dentro de uma empresa ele acontece em equipe então por isso que é importante quando fala olha comunicar comunicar com antecedência por escrito sobre as circunstâncias para os negócios ali dentro daquela empresa sobre melhores soluções sobre mudanças que vão ocorrer no quadro de funcionários ou em relação a mudança da cultura organizacional então por exemplo a empresa a empresa está ali falindo uma situação econômica muito difícil eu sou administradora eu preciso chegar para Michele Ferreira e dizer olha Michele convidar os clientes os funcionários e dizer olha galera a empresa ela está enfrentando dificuldades econômicas provavelmente a gente vai fechar a empresa e eu preciso ser transparente aqui com vocês para que ninguém saia prejudicado para que vocês consigam imaginar já pensar que vão precisar correr atrás de um outro trabalho e claro se essa empresa ela fechar eu também preciso ter a responsabilidade de cumprir com pagamento tudo direitinho com os direitos trabalhistas das pessoas que estavam ali represtando serviço dentro daquela empresa então é claro gente que isso aqui é transparência transparência tá certo um outro ponto é evitar declarações públicas né sobre os motivos do seu desligamento se você se desligar da empresa também é um direito seu é um dever é um direito beleza não quero aí nem evitar declarações públicas né para que também não tenha aí uma interpretação errônea quanto a sua reputação porque muitas vezes a pessoa claro ou ela foi demitida ou ela preferiu se desligar e não necessariamente ter que prestar contas ali com as pessoas que as pessoas a quem presta o serviço é prestado tá certo olha ainda dentro do artigo 1 do capítulo 1 os deveres né ó são deveres do profissional da administração continua o 8 gente esclarecer o cliente sobre a função social da organização e a necessidade de preservação do meio ambiente lembra que a gente teve uma aula sobre responsabilidade social em que a gente sempre está prestando serviço para uma comunidade sempre gente sempre então é hospital é um presídio é uma escola é você é uma coleta de lixo é uma empresa sobre marketing é sobre redes sociais é sobre carro gente independente de qual é o segmento de qual é o tipo de organização que você vai trabalhar que você vai prestar um serviço eu quero que vocês se lembrem aqui que vocês tem uma responsabilidade social isso aqui gente é fundamental uma responsabilidade social em relação a gerar uma equidade melhores oportunidades dentro daquela empresa então é aquela ideia de que você precisa ter uma diversidade dentro daquela empresa você precisa ter pessoas que sejam negras pessoas indígenas PCD LGBTQIA+, por que gente? porque isso sim é gerar uma transformação na sociedade e são esses segmentos que mais precisam de trabalho porque são essas pessoas que elas são julgadas o seu caráter o seu profissionalismo ele é colocado na dúvida simplesmente pela sua cor simplesmente pela sua orientação sexual simplesmente pela sua identidade de gênero ou porque apresenta alguma deficiência e automaticamente essas pessoas elas são vistas apenas por essas condições então é uma responsabilidade também da administração de uma organização que ela tenha uma responsabilidade social com a sociedade gerar uma transformação com a sociedade lembra aqui do exemplo da marca de cosméticos que vai lá faz a propaganda na televisão e aí coloca inúmeros casais de todas as etnias de todos os gêneros de todas as orientações sexuais mas quando a gente chega na loja quando a gente chega na empresa não tem diversidade nenhuma então é o que a gente fala que é o pink money né porque tu tá apenas ali querendo lucrar vender o teu produto em cima de uma causa social então isso aí também não é ético que vocês possam fazer uma administração que quebre gente né todo esse preconceito todos esses estereótipos negativos que existem dentro da sociedade porque você também enquanto administrador você tem uma função social e você também tem uma função de preservar o meio ambiente em que você vive então como professora que eu vou cuidar do meio ambiente se a empresa que eu trabalho é uma empresa de fast fashion de roupas né pensando de onde é que vem esse tecido quem são as pessoas que estão trabalhando na fabricação dessas roupas ter de fato uma responsabilidade social né gente se preocupar se aquela roupa que tu vendes na tua loja ela teve ali foi um trabalho baseado em uma um sistema análogo à escravidão há uns anos atrás eu lembro de uma marca de roupa bem famosa né aqui no Brasil em que os funcionários denunciaram que a galera trabalhava em praticamente um regime de escravidão porque tinha horário para ir no banheiro tinha horário para poder tomar água então tu é a administradora dessa empresa tu precisa saber de como que esses funcionários estão trabalhando quais são as condições que eles estão trabalhando de que forma que esse produto que tu vende ele acaba impactando o meio ambiente tá certo não é desculpa gente deve ser as questões sociais e ambientais devem estar aí na base da preocupação de qualquer profissional hoje cada vez mais nós estamos falando em sustentabilidade e sustentabilidade ela não tem a ver apenas com as questões ambientais tem a ver com as questões sociais econômicas e ambientais então elas estão relacionadas por isso que é importante que você enquanto administrador também tenha compromisso em relação a isso olha o nono artigo aqui parágrafo né manifestar em tempo hábil e por escrito a existência de seu empendimento ou incompatibilidade para o exercício da profissão formulando em caso de dúvida uma consulta ao código de ética no qual esteja registrado né então tu precisa se manifestar se tu tiver algum impedimento alguma incompatibilidade para o exercício daquela profissão né isso aqui é praticamente dizer assim né ah então beleza é eu não tive um posicionamento ético eu preciso me denunciar bom a gente aqui o código de ética é que você tenha cada vez mais consciência sobre de que forma que você está prestando um serviço dentro da sociedade né gente o 10 aos profissionais envolvidos no processo de formação dos profissionais de administração cumprir informar orientar esclarecer sobre os princípios e normas contidos neste código é claro você vai estar trabalhando dentro de uma de uma empresa dentro na tua vida em qualquer tipo de trabalho que tu vai desenvolver e tu precisa ter o que está baseado no teu código né é claro da mesma forma que eu enquanto professora estou baseada aí no meu código de trabalho ok ok beleza michelle o que foi aí que tu colocou vala me explica aí olha o artigo 11 aqui o artigo 11 não parágrafo cumprir fiel e integralmente as obrigações e compromissos assumidos relativos ao exercício profissional e manter elevados o prestígio e a dignidade da profissão né claro porque que manter elevados o prestígio e a dignidade da profissão porque gente vocês quando a gente tem uma atitude antiética com o profissional ele não mancha apenas a imagem dele não gente ele acaba manchando a imagem das ou dos outros profissionais né então imagina eu sou professora e aí tem um caso de uma professora em que ela é completamente antiética e ela humilha um aluno na sala de aula ela filma e posta nas redes sociais aquilo ali ela também está comprometendo a imagem da profissão ela está comprometendo a ideia de que professores agem daquela forma antiética da forma como ela agiu né então da mesma forma que se a Michele ela tiver um posicionamento em que é antiético você também vai manchar a imagem daquela profissão né então é por isso que se fala que você deve ter um compromisso um respeito com aquela profissão que você está exercendo então olha aqui agora a gente vai continuar o código de ética em relação às proibições o capítulo 2 as proibições eu quero que vocês aproveitem aqui esse tempinho que para tirar as dúvidas de vocês coloca aí no nosso bate-papo se vocês têm alguma dúvida né a gente já está chegando aqui ao final da nossa primeira aula então eu vou ficar por aqui vou deixar para falar das proibições na parte 2 e aí na parte 1 da nossa aula a gente discutiu sobre a base né do código de ética dentro da profissão da administração aqui está sendo interessante porque a gente já falou sobre ética sobre o código de ética e na nossa aula de hoje a gente está analisando de uma forma mais específica o código de ética da administração nós estávamos aqui vendo os deveres né o que que vocês precisam realizar então isso aqui é fundamental porque é suas obrigações né de que forma de que forma que tu deve fazer o teu trabalho isso aqui não é uma regra gente aí fica aparecendo ah professor então eu tenho que agir exclusivamente da forma como está no código de ética ele é um código de conduta é um guia para que tu possa né se guiar para que tu possa exercer a tua profissão da melhor forma possível mas é óbvio gente que ninguém vai se manter ali dizer ah eu tenho que fazer exclusivamente da forma que está ali bom ali é a forma que você deve agir de uma forma ética né lembra que a ética é aquela coisa eu posso fazer posso mas será que eu devo então entra essa questão né a gente tem a capacidade de refletir nós temos a capacidade de refletir sobre as nossas ações e a gente tem uma consciência sobre o que é certo e sobre o que é errado né então é claro que o esperado é que você tome as melhores decisões possíveis beleza então a gente está encerrando aqui a primeira parte da nossa aula eu espero que vocês estejam gostando eu sei que vocês já estão aí no clima de férias né gente eu também estou eu também já estou ansiosa então na parte 2 da nossa aula a gente vai fechar aqui sobre o nosso código de ética da administração tá bom então fica aqui porque daqui a 3 minutinhos eu estou de volta para que a gente possa continuar a nossa aula a gente vai fechar aqui 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 e aí Obrigado.